O vereador da capital paulista, Marcelo Messias, do MDB, foi liberado após ser detido pela polícia militar. O político foi preso por desacato à autoridade na noite do último sábado em uma praça na Zona Sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o vereador era padrinho de uma celebração do dia do trabalho e se desentendeu com os agentes. O show não tinha autorização para ser realizado no local. O vereador disse que estava apenas tentando intermediar o diálogo entre a PM, os produtores e organizadores do evento, quando a confusão começou.